E nesses dias de frio, os resfriados e as gripes são bastante comuns. Mas tem um jeito de tentar evitar os problemas. No quadro Saúde Sem Escala de hoje, você vai aprender a fazer um suco pra aumentar a imunidade. É fácil e baratinho. É dia de feira. Coisa boa comprar os alimentos recém-colhidos do pé direto do agricultor. E na estação mais fria do ano, laranjas e bergamotas aparecem em abundância pelas bancas. Ah, sem esquecer das maçãs e de algumas folhas verdes. Que tal então fazer um suco verde? Ele anda fazendo o maior sucesso nas redes sociais. De repente, parece que todo mundo resolveu incluir essa bebida na dieta. A gente veio até aqui o programa Mesa Brasil conversar com a nutricionista Priscila para aprender uma receita para melhorar a imunidade. Até porque a gente está no inverno, todo mundo aí está doente, né Priscila? O que você separou aqui pra gente? Hoje nós vamos utilizar o agrião. O agrião, além de ser uma folha que tem vitamina C, que tem cálcio e ferro, ele também tem propriedades broncodilatadoras. Também a gente vai usar uma fruta cítrica, que é sempre importante junto com os folhosos para auxiliar na absorção do ferro. Então aqui eu vou usar a bergamota, que agora está na época também. E vou utilizar também aqui a maçã, que além de ser rica em fibras, ela ajuda a adoçar um pouco mais o suco. Então como a gente quer dar um up também na nossa imunidade, eu vou adoçar com um pouquinho de mel o nosso suco. Então anote a receita. Você vai precisar de duas xícaras de agrião picado à mão com os talos, uma maçã com casca e sem as sementes, suco de duas bergamotas, um litro de água e uma colher de sopa de mel. Bata no liquidificador o agrião, a maçã, a água e o mel. Depois adicione o suco de bergamota e não bata para não perder a vitamina C. Esta receita rende em torno de quatro copos. Sem coar, né? Sim, o ideal é que a gente nunca coe os sucos para ter a quantidade de fibras adequada tanto para o funcionamento do intestino, quanto para auxiliar na absorção do açúcar, do suco ou das próprias frutas. Hora da verdade! Nossa, fica bem suave mesmo. Bem... não... não é forte, não. A receita faz parte do programa Mesa Brasil, uma rede de solidariedade que reúne doadores, instituições sociais e voluntários. O objetivo é melhorar a qualidade nutricional da população e reduzir o desperdício. A ideia é que a instituição possa utilizar da melhor forma esses alimentos, né? E não a gente repassar um problema. Ela tem que entender como é que funciona esse programa para poder, então, aproveitar de forma integral esse alimento. O fato é que este suco verde é fácil, barato e pode ser feito em casa. Suco verde não é detox, né? Para emagrecer, suco verde é saúde!